Música Você já se perguntou para que serve um teorema? São teorias e estudos que podem ser provados, como o Teorema de Rembenck, que comprova como calcular as formas no espaço detalhadamente, ou os Teoremas Topológicos, que realizam as medições da geometria dos terrenos e relevos. E todos esses teoremas citados são possíveis mediante a muito estudo e dedicação de Leopoldo Nárribi, um importante estudioso brasileiro, nascido em Recife, terra de Freve e Maracatu, ficou conhecido mundialmente na física e na matemática, por seus trabalhos e teorias. Como citava Platão, que não entre quem não saiba a geometria, e Nárribi não só entrou, como ficou. Música 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 Música